Esse vídeo aqui, eu acho que precisa ser muito bem entendido, então eu peço a compreensão de vocês pra não ir pra uma interpretação completamente errada. Mas, eu posso afirmar, e acho que até com certa tranquilidade, que mesmo não estando na Libertadores, e é natural que o torcedor do Atlético fale Ah, mas eu queria estar na Libertadores, eu também queria que o Atlético estivesse na Libertadores. Mas mesmo não conseguindo a classificação pra Libertadores, aí existem milhares de fatores pra explicar o fato do Atlético não ter conseguido esse objetivo, eu consigo dizer que o Atlético, ele ainda tem um time, e talvez tenha até um elenco, que seja um elenco de Libertadores. Porque se você entrar aqui no Google, rapidamente, eu não fiz essa pesquisa antes, é... Libertadores 2024. Vamos ver os times que estão classificados pra Libertadores 2024? No Brasil a gente sabe, né? São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Bragantino, Grêmio e Atlético Mineiro. Times de bom nível, tá? Mas acho que o Atlético se equipara a maioria. No futebol argentino, River Plate, acho que é o time melhor que o Atlético. Mas Rosário Central, Estudiantes, Tadieri, São Lourenço e Godoy Cruz, acho que são todos times inferiores ao Atlético. E eu não tô falando por desconhecimento, eu acompanho bastante o futebol argentino. A gente, é futebol boliviano mesmo, a gente ter sido eliminado pelo Bolívar. É... A gente sabe que o Atlético, na teoria, tem times melhores. Mesma coisa que o futebol chileno. Na Colômbia, Milionários, Júnior Barranquilla, Águilas Douradas, Atlético Nacional. No Equador, LDU, Del Valle, Barcelona de Guaquil, é o Nacional e Alcos. Talvez o Del Valle e o LDU tenham times tão bons quanto o Atlético. O Libertar também acho que é um time forte. Aí você tem no Paraguai, Serro Portenho, Nacional Esportivo Trinidense. Aí no Uruguai, Liverpool do Uruguai, Peral Nacional e Defensa do Esporte. Então, assim, se você ver o nível da Libertadores como um todo, eu consigo afirmar pra vocês que 80% da Libertadores é pior que do Atlético. Aí você vai me perguntar, mas por que o Atlético não tá lá? Porque o Campeonato Brasileiro é mais difícil do que os outros campeonatos. E o que eu quero dizer com isso? Que o Atlético, mesmo não estando na Libertadores, ele tem elenco e time pra fazer uma temporada muito boa. E eu acho que, de alguma maneira, ele entra na Sul-Americana como um dos principais times e até nos campeonatos nacionais, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Porque se tu ver aqui, Sul-Americana 2024, eu tô fazendo essa pesquisa enquanto eu gravo o vídeo, só pra não achar que eu tô bolando alguma coisa na minha cabeça, tá? Eu quero fazer a parada espontânea. Boca, raça, indefensa e justiça, Lanús, Belgrano e Argentinos Júriors. Eu consigo afirmar com tranquilidade que os argentinos da Copa Sul-Americana são mais difíceis que os argentinos, são melhores times, são adversários mais difíceis que os argentinos da Libertadores. Mas, por exemplo, o Atlético é melhor que o Racing, o Atlético é melhor que o Lanús, o Atlético é melhor que o Belgrano, o Atlético é melhor que o Argentinos Júriors. Eu acho que fica ali paralelo à boca e defensa e justiça aqui de todos são os times que, pelo menos, mais me agradam. Aí você vê na Colômbia, tem o Jorge Wister, mas acho que não dá pra botar no mesmo nível. Futebol Brasileiro, Inter, que eu acho que é o time mais próximo do Atlético. Tô muito curioso do que pode vir a ser esse Cruzeiro, tá? Aí no Chile, tem a Universidade Católica e o Lacalheira, que são times que sempre estão apresentando um nível interessante. Na Colômbia, Tolima, América de Cala, Independente de Medellín, mas também no nível inferior. No Equador, ninguém que venha tão bem nas últimas temporadas, talvez a Universidade Católica ali. No Paraguai, você tem o Olímpia, que chegou mais à frente na última Libertadores. No Uruguai, também, ninguém que brilhe os olhos. Então, assim, hoje dá pra dizer que, por exemplo, a primeira prateleira da Copa Sul-Americana é Atlético Inter do Brasil. Hoje, com o que a gente tem? Defensa, Justiça, Boca e Rácea. São os cinco times que acho que brigam pela Copa Sul-Americana, pelo menos no primeiro momento, dá pra botar o Olímpia ali. Aí você pega uma primeira prateleira do futebol brasileiro, talvez o Atlético não esteja nessa primeira prateleira. que você tira ali, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo. Mas ali, o Atlético junto a Fluminense, o Atlético junto a Grêmio, o Atlético junto a Bragantino, o Atlético junto a Internacional. Então, a não classificação pra Libertadores, ela não causou um efeito no Atlético, que foi o efeito de queda técnica. Pelo menos até agora. O que aconteceu de saída até agora do Atlético? O Atlético perdeu os jogadores experientes, que faziam pouca diferença. Os famosos bagres do elenco. Então, a tendência é que a gente tenha um banco de reservas mais rejuvenescido. E acho que já tinha passado a hora do Atlético começar a apostar na base. E o Atlético, ele tem um grupo ali de 15 jogadores, 16 jogadores, que eu acho que podem vir a ser titulares, de um nível muito alto, que é o Bento no gol. Aí, vamos ver o que vai acontecer nessa lateral direita, mas vamos botar o Madson, ou o Coelho, né? Vou botar até o Coelho titular, Bento, Coelho, mas o Madson pode ser titular, já tem 3 possíveis titulares. Aí, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Kaká e Gamarra, 4 bons zagueiros, 7. Esquivel e Fernando, 9. Aí, você tem de volante, Eric Fernandinho, acho que Hugo Moura e Alex Santana estão bem distantes, 11. 6, Cristian Zappelli Bueno, mais 3, 14, Ponta Canóbio e Bernardo Romeu, 16, e na frente, por enquanto, só o Pablo, 17. O Atlético, cara, tem 17, jogadores de bom nível, velho. Jogadores que podem vir a ser titulares. Então, óbvio que a temporada, ela depende de milhares de fatores. O trabalho do treinador é a questão das lesões. Eu bato na tecla. Se não fosse as lesões, o Atlético estaria disputando a Libertadores. Mas se tudo ocorrer dentro de uma normalidade, beleza, o Atlético vai ter uma suspensão aqui, uma lesão aqui, mas dentro de um desenho normal que a gente possa imaginar, eu acho que a gente consegue afirmar até com certa tranquilidade que o Atlético até eleva o nível da equipe. Então, assim, a preocupação, ah, a gente não foi pra Libertadores, como é que fica? O Atlético, ele fica melhor. O Atlético continua sendo um time de nível de Libertadores. E eu acho que ter um time de nível de Libertadores é o primeiro passo pra voltar pra Libertadores. Porque não adianta ter time forte e ficar jogando sul-americano. E não que eu desvalorize a sul-americana. Eu acho que é uma competição importantíssima pra temporada do futebol sul-americano. E eu acho que é uma competição importantíssima pra história do clube. Eu acho uma bobeira gigantesca do torcedor que desvaloriza o Atlético ter conquistado duas sul-americanas. Se for o caso, eu quero três. Se for o caso, eu quero quatro. Mas eu acho que como objetivo, o clube tem que estar sempre na Libertadores e tendo time em nível de Libertadores. Porque, assim, muitos dos times da Libertadores vêm pra sul-americana também. Eu não sei se vocês lembram do playoff. Que é basicamente, se eu não me engano, os segundos do grupo jogando contra os times que vêm da Libertadores. Então, a Copa Sul-americana, a tendência é ficar uma competição ainda mais difícil. Então, assim, acho que o Atlético ainda tem que se reforçar. Falta lateral direito, falta camisa 9. Eu contrataria mais um volante de mais pegada. Mas o nível é muito alto. O nível do Atlético é um nível, cara, de confiança, assim. Eu volto a olhar pro elenco do Atlético, principalmente pelos retornos de lesão, entendendo que a gente tem elenco pra brigar. Sabe? Entendendo que a gente tem elenco pra se impor. As lesões foram muito ingratas com a gente na temporada passada, rapaziada. Imagina se a gente tivesse, por exemplo, o Christian a temporada inteira. Se a gente tivesse Pedro Henrique, Fernando. Cara, gente que pode não ser protagonista, mas acaba impactando, fazendo a diferença. Isso é falar do Vitor Roque, que a gente perdeu, que a gente não conta mais. Mas, jogador pesado. Então, assim, hoje, se você me perguntar qual o time titular do Atlético? Cara, pra mim, hoje o time titular do Atlético é Bento Coelho, Kaká Gamarra, Esquivel, Eric Fernandinho, Christian, Bueno, Bernardo, Romeu e Pablo. A gente tá falando de um time que ainda tem Fernando, Pedro Henrique, Thiago Heleno, é... quem é o Andalão? Alex Santana, Hugo Moura, Canobio, Zappelli, no banco. Então, assim, é um time sólido, é um elenco sólido. Acho que esse efeito não estar na Libertadores não fez a gente ter maquiado. Mas, repito, são mil fatores. Chegada de um treinador, como a pré-temporada vai se desenvolver, o planejamento, questão das lesões, as prioridades que a gente vai definir, os erros que a gente espera não repetir. Mas o Atlético, na minha visão, ainda continua sendo um clube de elite do futebol sul-americano. Isso precisa ser dito. Obrigado. Obrigado.